Ah, sabia? Era só apertar um pouquinho, Rubinho? Vai lá, viu? Já aconteceu de você chegar em casa, a patroa tá lá assim, ter algum amigo seu lá te esperando assim? Também? Aí chega e canta a música da Bárbara às Costas, não? Não. Que a menina que você pegava lá na Casa Auxiliadora mandou um beijo pra você, viu? Não pode falar nomes aqui, não é? É o entusiasmo, Rubinho. O Rubinho vai morrer, gente, olha lá. Ele começa em casa, ele levanta a mão de rir. Ai, Rubinho, essa turma aqui... Tem um outro aí que se gente perdeu, tem um Negley que a mulher arrastou dentro. Ai, meu Deus do céu, esses homens trabalham que eu te vi aqui. Olha, deixa eu começar aqui, pelo amor de Deus, que hoje tá difícil. Eu vou trazer pra vocês agora a história do ladrão de calcinhas. Ele foi preso aqui em Minas Gerais. Com ele, a polícia encontrou mais de mil peças íntimas que ele furtava de casas da cidade onde vive. Olha, quem vai trazer informações pra gente é a nossa repórter Juliana Coleta. Balança aí. Tibete, essa história aconteceu em Turmalina, cidade com cerca de 20 mil habitantes, que fica lá no Vale do Jequitinhonha. Segundo a polícia militar, o suspeito é conhecido como Zé das Calcinhas. Mas a polícia chegou até ele por outro crime. O homem de 41 anos estava foragido por ter furtado um revólver. Os militares foram cumprir o mandado de prisão e, quando faziam buscas na casa dele, encontraram diversas peças íntimas femininas. Cerca de mil calcinhas e 45 sutiãs estavam espalhados pela casa, debaixo da cama, dentro do colchão e no guarda-roupas. Ele confessou que furtou as roupas em várias residências da cidade. De acordo com a PM, desde 2010, há 11 boletins de ocorrência contra o Zé das Calcinhas, pelo mesmo tipo de crime. Mas segundo o documento da polícia, esse número poderia ser ainda maior. Mas muitas das vítimas podem não ter registrado ocorrência por medo ou até mesmo por vergonha. Antes de levá-lo para a delegacia, mais uma surpresa, viu Tibete? Durante a revista, os policiais constataram que o Zé das Calcinhas estava usando uma das calcinhas. A arma não foi encontrada. Ele foi encaminhado para a delegacia e as peças íntimas foram recolhidas. Juliana Coleta, para o Balanço Geral. Ele estava de calcinha. O Zé das Calcinhas, o Zé das Calcinhas, tira, põe uma música mais feminina aí, se eu não posso, mas... O Zé das Calcinhas, que vergonha essa cara lambida sua, companheira. Mil calcinhas. Olha lá. Tem uma carçola que eu estou vendo aqui de longe, que está ali. Olha, que é da minha tia Lourde. Eu conheço a carçola da tia Lourde. Ai, tia Lourde. Carçola que a tia Lourde usa até... Um abraço aí para a tia Lourde, lá de Turmalina. Aqui. Será que as manhã para a delegacia reconheceram as tia Lourde? Você vê que o policial ficou com medo. Ó, deixa eu falar com você. Mostra a foto de novo. Os policiais ali ficaram com medo de pôr a mão direita das calcinhas. Eles estão tudo de luva, os dois, olha lá. É, vai que uma está suja, né? A carcinha subia, né? Agora é hora de almoço, não pode falar essas coisas, né? Mas vai que... Olha, mil calcinhas. Ai, a calcinha da tia Lourde é feita daquelas lonas de caminhão. É, não tem pano para fazer calcinha da tia Lourde. Olha aí.